A música unindo duas línguas O ritmo brasileiro que criou raízes no Japão Tom Jobim dizia uma coisa linda, ele dizia assim A bossa nova é linda e delicada como o Japão Essa é uma das possíveis explicações para esse amor que os japoneses têm pela bossa nova Vai minha tristeza, ele diz a ele que sem ela não vou esquecer Bossa nova Sol Nascente, aqui no Canal Curta